What's up guys! Em vez de fazer um vídeo falando sobre as boas notícias da semana, eu decidi fazer esse vídeo com as minhas 5 razões para amar o Brasil. E antes de começar, queria agradecer todos os novos membros do clube do canal. Tá bom gente, aqui são os novos membros do clube do canal. Se vocês tem interesse em fazer parte desse clube e como eu posso continuar a gravar vídeos para vocês, então se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, as boas notícias da semana ou os outros vídeos que eu estou gravando, é um jeito para vocês apoiarem minha jornada. Bom, e nesse vídeo eu vou dar 5 razões menos óbvias por que eu amo o Brasil. Porque vocês já sabem que eu amo coxinha, que eu amo açaí, que eu amo as praias do Brasil, que eu amo a Michelle e que eu amo... preciso mais uma... é... a música do Brasil. 5 coisas mais óbvias. Essas razões são mais profundas, talvez? A primeira razão que eu amo o Brasil é o senso de rumor dos brasileiros. Não é que os americanos e as pessoas dos outros países não têm um bom senso de rumor, ou não são engraçadas, mas os brasileiros têm um senso de rumor mais diverso. E isso foi algo que demorou para eu perceber, porque quando eu cheguei no Brasil e comecei a conhecer os brasileiros, o senso de rumor é um pouco difícil entender se você não fala a língua diretamente. Mas todos os dias que eu estou entendendo mais de português, eu estou entendendo mais que os brasileiros são pessoas muito engraçadas. E o senso de rumor do Brasil e dos brasileiros é algo que faz parte da cultura. E você pode ver isso nas memes do Brasil, você pode ver isso nos youtubers brasileiros, você pode ver isso em quase todas as esquinas da cultura tem esse mesmo senso de rumor que eu amo. A segunda razão é que os brasileiros são pessoas divertidas. E são pessoas que cortam a vida mais do que os americanos. É mais sobre curtindo a vida e no domingo indo para a casa dos pais para fazer churrasco e se reunir com todo mundo da família e seus amigos. É muito diferente aqui com a minha cultura. Não é que as pessoas não gostam de se divertir, isso não é o que eu estou dizendo, mas no Brasil é uma energia diferente. E outra coisa que é meio difícil para explicar para vocês, mas mesmo se você não tem muito dinheiro, mesmo se você está pensando por um tempo muito ruim ou difícil na sua vida, eu sinto que os brasileiros tentam curtir a vida, continuar a curtir a vida, mesmo com essas coisas ruins acontecendo no mundo ou no país. Como eu falei, é meio difícil para explicar, mas o jeito que os brasileiros vivem é algo que eu amo. A terceira razão é um pouco diferente, mas eu amo o Brasil por causa das gambiarras brasileiras. Isso é algo que eu aprendi essa palavra logo depois de chegar no Brasil e foi algo que eu me apaixonei pela palavra e o que significa e a ideia de gambiarras. Eu fiquei horas procurando no Google, tipo, as melhores gambiarras do Brasil, foi algo que... A gente tem uma palavra em inglês, um jeito de chamar esse tipo de coisa, mas não é muito comum falar sobre isso. Aqui nos Estados Unidos, quando algo quebra, você joga fora. E no Brasil, quando algo quebra, você tenta dar um jeito para arrumar a coisa que quebrou. E a criatividade dos brasileiros é impressionante com as gambiarras e eu vou passar aqui algumas das minhas preferidas. E eu descobri também que gambiarra não é só uma coisa do Brasil, porque durante a pesquisa para mostrar, tipo, as gambiarras para vocês, eu encontrei essa foto que foi tirada num carro do meu estado nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que teve uma mão brasileira ajudando essa pessoa do meu estado fazer essa gambiarra, porque realmente se encaixa com as outras gambiarras que eu vi do Brasil. A quarta razão para amar o seu país, o Brasil, é o orgulho que vocês têm do Brasil. Aqui nos Estados Unidos existe patriotismo. No Brasil existe orgulho. E tem uma diferença, porque eu sou patriota, mas eu não tenho muito orgulho do meu país, entendeu? Mais uma ideia meio difícil de entender, mas eu tô tentando explicar para vocês. Quando eu mostro algo do Brasil no meu canal para alguém que não conhece muito sobre o Brasil, vocês amam assistir isso. Isso é orgulho da cultura, isso é orgulho da comida, Todas as coisas boas que o Brasil tem para oferecer para o resto do mundo, vocês devem ter orgulho para essas coisas. Entre brasileiros, vocês vão falar as coisas ruins do país, sobre política, sobre economia, esse tipo de coisa. Quando vem o tempo para mostrar as melhores coisas do Brasil para o resto do mundo, esse tipo de orgulho que vocês têm é algo que não existe para os Estados Unidos, entre os americanos. Então, isso é a diferença que eu tô querendo explicar para vocês. Tem uma diferença entre o orgulho que você sente do teu país e ser patriota. E a última razão é que o Brasil é um país com muito, muito, muito diversidade. Me faz lembrar dos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos é um país que tem regiões diferentes, comidas diferentes para cada região, projetos diferentes de falar inglês, projetos diferentes de se divertir, dependendo da região e do Estado. E no Brasil existem as mesmas diferenças. Eu acho isso muito legal, que um país pode ter tantas diferenças entre os povos, entre as cidades, entre a língua, entre a comida. Esses tipos de diferenças são muito, muito legais para conhecer no meu país e no Brasil também. Eu amo viajar e viajando pelo Brasil me dá a mesma sensação de conhecer um novo lugar aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, quando você for para a Califórnia, você vai encontrar pessoas, comida, clima diferente do que se você for para Nova York e conhecer as pessoas e o clima e comida lá. E a mesma coisa indo para Florianópolis, você vai conhecer coisas diferentes se você for para Fortaleza ou se você for para Recife. O Brasil tem esses mundos pequenos dentro do país e é algo que eu amo conhecer. Então, toda vez que eu vou viajar pelo Brasil e conhecer uma nova cidade, uma nova região, conhecer brasileiros que são diferentes dos outros brasileiros que eu conheço, isso é algo que me deixa muito feliz em fazer isso. É algo que eu amo fazer de paixão. Então, gente, essas foram as minhas 5 razões para amar o Brasil mais profundas. Se vocês têm gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês querem fazer parte do meu clube do canal, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição desse vídeo, explicando como funciona o clube. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau.